Além do empate da viagem, por exemplo, está sendo feita a construção de uma ponte no rio de André Biá, conhecido ali por André Biá. Já vi aqui também, ainda não fui em Barra Grande, mas em Barra Grande, eu fiquei sabendo também, tem médico hoje 24 horas. Então a gente tem que mostrar o lado negativo, o lado que precisa se melhorar, mas também tem que mostrar o lado também que foi feito. Não estou aqui, não vou defender, nunca, sempre, eu vou dar César ao que é de César. E o nosso prefeito, eu não vejo ele uma pessoa parada, eu vejo ele uma pessoa preocupada em dar uma resposta a essa sociedade que com quatro meses eu não estou ainda aqui para dizer assim, não, eu não tenho esperança para vocês eleitores que votou no nosso prefeito. Eu acabo confiando e estou esperando que eu estou vendo que ele vai dar uma resposta ao nosso Maraú. Porque cada vez que eu sento com ele, que vou me reunir com ele, eu tenho que passar essas energias positivas para vocês. Porque se eu sentasse com ele, levando as demandas, falando das coisas do nosso município, e ficasse vendo ele criando dificuldade, eu ia chegar aqui e dizer, gente, está difícil. Eu não estou vendo o nosso prefeito com a tensão de querer nos dar uma resposta. Mas não é isso que eu vejo, o quanto eu sento para falar com o nosso prefeito. Sempre vejo ele com força de vontade, falando em organização e querendo dar uma resposta à sociedade. Então, vamos cobrar, entendeu? É uma cobrança sábia. Tchau. Tchau, tchau